E essas três horas é só de fisioterapia ou é de TO e forno? Ou depende da criança ou do objetivo? Então, quando a gente avalia o paciente, a gente tem um programa que é um programa médio. Seria um programa de quatro semanas, cinco vezes na semana, três horas. Isso é um programa que a gente indica em média. Mas o TeraSuite, ele não é protocolo, né? Então, assim, a equipe não é protocolo. Não é protocolo. A equipe, ela tem total autonomia de alterar tudo. Ela pode alterar a frequência, o número de semanas, ela pode alterar. No curso básico, a gente fala muito disso, né? A gente fala, baseado na nossa experiência, que a gente percebeu a necessidade de alterar isso, quais são os principais ajustes. Então, assim, vou dar um exemplo. Uma criança que foi para uma cirurgia de alongamento, uma cirurgia ortopédica, que foi fazer um alongamento de estibial. Quando ela vem para o programa, se for logo depois da cirurgia, principalmente, ela tem uma perda muito grande, né? Porque ela está numa situação de muita fraqueza. Ela está numa situação que pode ser que ela esteja um pouco dolorida ainda da cirurgia. Então, a gente vai ter que utilizar técnicas de liberação de cicatriz. A gente vai ter que usar técnicas de relaxamento muscular. Às vezes, a gente pode associar com outras terapias, como a hidroterapia. E aí, nesse caso, essa criança, provavelmente, se ela fizer um programa de cinco ou seis semanas, vai ser muito melhor para ela. Porque a gente vai conseguir recuperar ela completamente. Então, assim, não é um protocolo. A gente tem total liberdade de mudar quantas horas.